Música Olá pessoal, vem comigo para mais um Informe Maranhão. Raimundo de Oliveira Filho é o novo presidente do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão, o ITERMA. A cerimônia de posse aconteceu no Salão de Atos do Palácio dos Leões. O novo presidente falou da expectativa para o cargo. Em primeiro lugar, me sinto lisonjeado de receber essa indicação, de ter a confiança do governador para assumir esse cargo. Certamente é um cargo de grande importância para o governo e para os maranhenses. E a expectativa é de muito trabalho. Hoje, diante desse quadro de crise política e econômica que o país se encontra, a gente tem que realmente arregaçar as mangas e trabalhar. Em continuidade à política de apoio aos municípios maranhenses, o governador Flávio Dino entregou sete ônibus escolares. A iniciativa faz parte do programa Escola Digna e é uma das ações estruturantes da nova educação do Maranhão. Vamos em breve passar de 100 ônibus escolares entregues nessa perspectiva de apoio aos municípios, para que eles possam garantir o acesso e a permanência na escola. E isso se encontra com outras dimensões da política do programa Escola Digna, exemplo da construção de novos prédios escolares, a qualificação dos prédios escolares, para que com isso a gente tenha uma educação cada vez melhor no Maranhão. E a caravana Governo de Todos chegou à décima edição e Joselândia e Lago do Junco foram alguns dos municípios beneficiados. A caravana oferece emissão de documentos, segundas vias, exames de saúde, consultas e diversos outros atendimentos. E esse foi o informe de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto E aí